Fala pessoal que acompanha o canal Fazenda, Saulo Vitorino Hoje mais um vídeo para você, lembrando a você que não é inscrito, se inscreva no canal Curta, compartilha o vídeo pessoal e deixa aquele joinha para fortalecer o canal Hoje a gente vai passando aqui no nosso palmal Amado palma miúda, coisa linda aí, o ouro verde do sertão Mas hoje o intuito do vídeo pessoal, não é falar sobre palma O intuito do vídeo hoje é falar sobre a silagem de Capinhaçu Que a gente abriu hoje com 20 dias de feito Vocês vão ver a qualidade, se tinha algum pôde, se estava sadinho Vocês vão ver a gente sacando E lembrando também para fortalecer a história A gente aqui não gosta de tirar silho de capim todos os dias A gente abre o silho de capim e a gente já ensaca naquele saco descartável de 25kg Porque aí a gente não tem nenhuma perca Porque se você ficar tirando todos os dias O silho de capim é muito sucessivo a bactéria Aí quando você for tirando ao longo do tempo Você vai perder alguma coisa E ele no saco, já todo ensacadinho Além de não perder tempo A gente todo dia fornece aquela quantidade Chega lá, pega o saco e já leva para os anos mais Não perde nenhum tempo Nenhum tipo de tempo E lembrando também pessoal Que a gente agora está no TikTok também Instagram e TikTok Quem quiser seguir a gente A gente está em outra plataforma agora Olha para mal aí Olha para mal que vocês me tiraram daí Está linda demais Graças a Deus Pessoal, vou virar a câmera agora E também vai ter o vídeo de eu inseminando uma vaca Ontem à noite A gente inseminou mais uma vaca A gente está trabalhando assim Só com um gi puro E estamos fazendo um girolando de qualidade A próxima geração que nascer aqui na minha fazenda Vai ser toda de girolando Tem 20 vacas prenhas de gi puro Vai nascer uns animais de qualidade E quem se interessar por genética A gente vende genética também Vende bezerro, vende tourinho Todo animal de futeo e incendinação Com mais de 5 anos De incendinação Que a gente já vai na segunda geração De sêmi De animais de sêmi Quem se interessar por genética A gente também vende genética Valeu Olha o palmal aí O palmal tá chegando Chegando no No tempo de tirar Valeu Vou virar aqui a câmera E vamos pro vídeo O palmal tá chegando Uh Oi, a gente tá trabalhando seminação A gente já trabalha com seminação aqui há mais de 5 anos E hoje estamos Já de noite Estamos terminando aqui mais de uma vaca E fazendo um girolando com uma lindada Só com uma geração Agora vai ser todo de girolando De girolando Estamos trabalhando Só de girolando E aí E aí E aí E aí Güre Valeu Vê só pessoal Hoje tamo abrindo as silagens de capim a sua Tamo ensacando Abrindo hoje ensacando ele todinho porque fica mais fácil trabalhar e o capim açú, o silage de capim quando a gente abre é bom a gente já ensacar ele todinho pra não ter perco vamos mostrar a qualidade, olha o Hélio tá aí amarrando o saco olha o Hélio olha olha o bebê ali ó, tirando a terra olha a qualidade da silage de capim açú com 20 dias de feita olha tá show de bola, tem um pouquinho de milho dentro ainda os pezinhos de milho que tinha mas tá show de bola, de verdade tamanho da partícula a fermentação, fermentou bem demais e agora a gente vai ensacar ele todinho que é pra já guardar ensacadozinho aqui também tem cana pessoal a cana ajuda na fermentação porque o capim não tem tanta tanta açúcar aí a gente trabalha com a cana pra misturar pra ele vir fermentar bem fermentado olha a qualidade da silage aqui vai pra as neovilhas solteiras as vacas tão comendo silage de milho e as neovilhas como a silage de capim açú um pouco de concentrado e ureia olha tirando a terra já já a gente termina de sacar saquinho de 25 kg já tem uns 40 sacos cheios termina já e aqui já tá o capim ó o capim já tá crescendo aqui na região tá seco estamos esperando por a estrovoada a gente deu uma aguinha aqui pra ele vir crescer um pouco pra aguentar o verão mas logo logo chega chuva já tá bem nublado aqui em alguns locais aqui perto deu uma chuvinha aqui só choveu 15 milímetros daqui uma semana mas já ajudou em alguma coisa se der uma chuva aí que molhe bem a terra já já a gente tem capim de novo pra vir a fazer outra slide e aí não perde tempo né enquanto tiver uma um no saco já tem outra chegando olha qualidade estamos terminando pessoal hoje estamos terminando de sacar a silage já tem 150 sacos que sacaram esse resto aí deve dar uns 30 ou 40 vai dar uns 190 ou 200 sacos aí 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 só é chegou economiza tempo né chegou bota já pros animais é muito rápido e prático saco aí saco de 25 quilos silage excelente deu um silage boa demais tá excelente excelente de qualidade com 20 dias capinhaço aí com 20 dias e moído olha a qualidade da silage excelente olha a sacaria aí agora a gente vai colocar a lona branca aqui pessoal por cima desse saco que é pra não não vinha a rasgar os sacos né com o sol esse saco azul escuro ele reflete muita luz solar a gente joga uma lona branca aqui por cima e vai só tirando os sacos Deus querer aí tem comida aí pros 30, 40 dias sossegado aí Deus quiser logo logo a gente tá fazendo outra silage fé em Deus valeu pessoal espero que tenham gostado do vídeo curta, compartilhe comente e deixa aquele joinha pra fortalecer o canal e que Deus abençoe a todos até o próximo vídeo se Deus quiser valeu